Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no que seria o último tour de obra da Casa Velas, porém vai ser o penúltimo, já que ficaram alguns detalhezinhos e aí depois a gente vai voltar aqui e mostrar a casa 100% pronta. Aqui na frente a gente escolheu fazer um jardim bem minimalista, com detalhes em grama, dando destaque para apenas uma grande árvore e o restante a gente está trabalhando aqui com algumas plantas tropicais, como o Guaimbé, para que a gente realmente marcasse o acesso principal da casa, através do jardim, entrando na porta, onde a gente fez algumas escolhas relacionadas aqui à automação. Entrando aqui na parte da sala, a gente tem um ambiente todo integrado, que é uma característica da Mayresse e aqui a gente já tem praticamente a casa 100% pronta, um dos destaques da casa é a automação. Alexa, ligar todas as luzes, a gente automatizou a casa inteira em questão de iluminação e som e imagem e falando um pouquinho desse ambiente, esse quadro que é um quadro que nos acompanha há muitos anos, é um destaque da casa, a casa já foi pensada todos os interiores para realmente receber nessa parede esse quadro e aí fazer completar esse ambiente. Uma característica da Inossa, a minha e da Xana, nas nossas casas é a presença de muitas plantas, então a gente tem em cima dos móveis as flores. Aqui a gente tem então a parte da mesa de jantar, uma mesa de oito lugares. A gente escolheu dividir aqui o espaço de jantar em duas partes, então a gente tem a mesa de jantar aqui e uma mesa de café da manhã que fica virada aqui para a nossa parte externa, para a nossa piscina. Com isso a gente tem um ambiente onde está, nos dias que estamos só nós, a gente tem um ambiente para tomar um café, tomar um chimarrão, curtindo a parte externa da casa e quando a gente recebe mais pessoas, a gente tem a nossa mesa de jantar. Uma questão que a gente achava bem importante para essa casa era ter uma grande cristaleira. Aqui a gente tem um pouquinho das louças, as bebidas, a nossa adega ali com alguns vinhos e espaço para guardar coisas do dia a dia. Outra questão bem importante nos projetos da Mairesse e também nesta casa é uma grande ilha onde a gente tem todas as questões de cozinha acontecendo aqui, como a parte de pia, a parte de fogão e também criando esse detalhe na arquitetura aqui, na pedra. Então quando a gente está fazendo um churrasco aqui, a gente tem essa dinâmica das pessoas estarem em volta aqui do nosso ambiente. Uma questão muito legal do uso dessa casa é a questão do vento. Como a gente tem ventilação cruzada, a gente pode gerenciar as esquadrias e fechar um lado, abrir o outro e dessa forma a gente tem sempre um pouquinho de vento correndo. A gente fez toda a parte de ar-condicionados aqui da área social escondida atrás daquele ripado superior ali, um ar-condicionado dutado, que é uma característica dos projetos da Mairesse. Falando um pouquinho do nosso mobiliário, a gente tem esse grande painel que são muitas portas úteis aqui. A gente tem a porta da lavanderia também escondida aqui no mobiliário. E esse cubo de pedra que é o destaque nos projetos da Mairesse, a gente usa bastante esse detalhe, que a gente consegue criar uma área de apoio para a área de cozinha, além de fazer o acabamento também da área de churrasqueira aqui, que ficou bem legal nessa casa. Uma das características dessa casa que nos fez escolher esse espaço é que esse pátio interno a gente conseguiu montar alguns ambientes e também através do paisagismo, apesar da gente estar dentro de um condomínio, a gente não tem acesso à vista dos vizinhos, nos deu muita privacidade e se tornou um ambiente muito agradável. A gente escolheu fazer a piscina então em tons de cinza escuro e preto, que acabaram dando destaque, apesar da água parecer um pouco azulada, as pastilhas são praticamente pretas. Com essa ideia de criar uma parede verde aqui, a gente também protege um pouco a vista do muro. Tem a parte de uma oliveira, que era uma questão que a gente queria muito, então a gente acabou escolhendo uma oliveira em formato meio que de bonsai, juntamente com os temperos, detalhes de vegetação. A gente criou, além da área de sol, essa outra sala de estar aqui, que também está junto à parede de concreto, que é um destaque arquitetônico. Todo esse jardim com a rede e ainda uma outra área de estar, jantar, que a gente toma café da manhã, às vezes janta aqui na rua. Com destaque do ripado de madeira, assim como o mesmo que a gente está usando no deck aqui. Falando um pouquinho então da marcenaria, a ideia que a gente teve aqui foi de usar a mesma lâmina para toda a casa. Então a gente escolheu um tom claro, que não fosse cansativo, que trouxesse essa ambiência de praia e que a gente pudesse, além de fazer toda a forração das paredes, com os destaques de marcenaria, a gente ainda pudesse criar detalhes de iluminação. Então a gente tem essa linha de LED que faz toda essa parte da sala e faz todo o corredor até lá o fim. E quando as portas estão fechadas, aqui como eu comentei, a gente não finalizou 100% da marcenaria, estão sem os puxadores. A ideia é que essas portas fechadas criem realmente uma ideia de painel fechando todo esse corredor aqui. Aqui a gente tem o lavabo, que a gente escolheu fazer um lavabo bem grande, uma pia super generosa. Essa aqui está toda em granito Mont Blanc. E aí uma mistura de iluminação com detalhes de luminárias na frente do espelho. Eu acho que esse ambiente ficou super amplo e bem contemporâneo. Falando um pouquinho aqui do acesso dos quartos, aqui é uma dinâmica super interessante no uso da casa, porque a gente tem vários planos de vidro, então a gente está sempre enxergando a rua quando a gente passa aqui no corredor. Aqui na marcenaria estão faltando as portas que fecham essa rouparia e alguns armários técnicos, então quando isso estiver finalizado, o nosso painel vai fechar inteiro aqui até o fim, fechando inclusive as portas dos quartos. E no caminho para cá, a gente criou uma mistura com as cortinas em tom cinza, a iluminação natural vinda da rua, destaque para algumas questões de obras de arte, e como eu tinha comentado, as portas escondidas na marcenaria. A gente tem nesse corredor aqui três suítes, mais a suíte master. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de uma das suítes auxiliares. Como é característica do meu trabalho, a ideia de casas de praia serem bem minimalistas, a gente entrou aqui com uma cabeceira de cama super clean, um detalhe de papel de parede num tom de linho. As cortinas são o mesmo tom para a casa inteira, então a gente usou tanto na suíte quanto no social, o mesmo detalhe de cortina em linho, com a barra num tom mais marrom, um tom bem interessante para uma casa de praia. E como característica, as portas também em painel, fechando aqui e criando a ideia dos painéis fechados quando não estão sendo usados. Nos banheiros a gente tem também uma ideia super minimalista, toda a bancada aqui a gente usou o granito Mont Blanc, e utilizamos o mesmo granito Mont Blanc em todos os banheiros da casa. Contando um pouquinho então sobre a suíte master. A gente fez uma escolha aqui de virar toda a suíte para a piscina, a gente vai mostrar para vocês depois. E acessando aqui, a gente logo na entrada tem o closet, que está dividido em dois lados, um para mim e um para a esposa, com acesso para o banheiro da suíte master, que é bem amplo, tem destaque para um chuveiro do teto, que é bem legal. E a ideia da marcenaria é de seguir com o mesmo tom e a mesma característica da casa inteira, que é de revestir as paredes. Então aqui a gente tem a cama, bem no centro. A ideia é de ter um tapete que dê conforto, que dê aconchego para o nosso quarto. Uma grande cabeceira de cama em linho também, com detalhe de iluminação. Também uma pequena penteadeira aqui com um puff, que não está aqui ainda. E eu acho que o grande destaque é essa vista aqui que a gente tem da cama para a área externa da piscina. Tem uma vista da casa como um todo aqui, o que fica bem interessante e também traz essa ambiência bem legal para o projeto.